Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje tem como tema o trabalho do preso e do egresso do sistema prisional. Estamos gravando o programa seguindo todas as determinações de segurança e toda a equipe por trás das câmeras está usando máscaras. O Brasil dispõe desde julho de 2018 da Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional, que tem como objetivo promover a inserção das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional no mundo do trabalho. No Ceará, uma lei estadual criou cotas voltadas a essas pessoas em empresas contratadas pelo governo estadual para prestação de serviços terceirizados. E para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o desembargador do TRT Ceará, Jefferson Quezado, e a coordenadora de inclusão social do preso e do egresso do Estado, Cristiane Gadelha. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Enquanto cumprem sanções penais, internos do sistema prisional podem e devem aprender uma nova profissão. Além de ajudar no processo de ressocialização, é uma boa alternativa para a criação de novos postos de trabalho. Essa é uma das nove unidades no Estado que oferecem cursos de panificação, serralheria, marcenaria e costura ministrados pelo Senai aos internos. Desde o início do programa de capacitação, o PROCAP, criado ainda em 2020, já foram formados mais de 1.800 alunos. Eu costumo dizer sempre que o projeto traz um novo visual para as unidades prisionais, uma vez que as unidades prisionais eram depósito humano. E com esse projeto a gente vem transformando esse ambiente, fazendo que seja um ambiente de renovação, de esperança, de ressocialização e realmente fazendo com que seja uma sociedade mais democrática. Os cursos oferecidos pelo Senai têm 160 horas de duração. Não são considerados cursos técnicos completos, mas podem ser o início do interesse por uma ou mais de uma nova profissão. Um exemplo é o caso desse interno, que já possui qualificação em costura e agora termina as aulas de marcenaria. Sou capacitado na área da costura, tenho experiência como costura e também sim, de forma bem versátil, estar ali atuando em todas as oportunidades. Está sendo uma boa experiência, para confessar, agradeço pela oportunidade e vejo que aqui está sendo, abre um novo horizonte, aonde pode ser uma nova oportunidade para que eu possa recomeçar a minha vida. Mas a qualificação é apenas uma das etapas para a volta dessas pessoas ao convívio social. Depois de aprenderem um novo ofício, eles precisam de empregos. Assim, nasceu a Lei Estadual 15.854, de 2015, que prevê cotas de emprego a pessoas em privação de liberdade ou egressos do sistema prisional. Tornar um preso e egressos, uma pessoa produtiva, inserida no mercado de trabalho, a reincidência cai, além disso, você retira essa pessoa das garras das facções, da possibilidade de ela se inserir na criminalidade organizada e você estimula a economia. Então, até do ponto de vista, seja do ponto de vista humano, que você tem que fazer esse resgate, seja do ponto de vista até econômico, uma pessoa a menos reincidente, você diminui a pressão do aparato estatal de controle e do sistema prisional. O cumprimento dessa lei por parte das empresas ainda está aquém do objetivo. E por isso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Sejusk e a CISP, vem realizando diversos encontros com o objetivo de incentivar e estabelecer o preenchimento dessas vagas tanto dentro quanto fora dos presídios. O Ministério Público do Trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, estão implementando uma política, uma pauta, de chamar essas empresas que precisam cumprir a cota e ainda não cumpriram, para uma interlocução, uma mediação pré-processual junto ao Sejusk e nós estamos tendo uma sinalização positiva. Existem dificuldades, mas através dos órgãos, especialmente a CISP, que é a Coordenadoria de Integração, eles estão trazendo esse cadastro. O IDT também é outro parceiro estratégico e através disso a gente tem sensibilizado. O Procurador do Trabalho ainda explica que a ideia não é retirar postos de trabalho de outras pessoas, e sim criar novas vagas. Uma relação de ganha-ganha para a economia, para a sociedade e para o cidadão. Para fazer dentro do sistema, eu não estou tirando um posto de lá para jogar para cá. Eu estou criando efetivamente um novo posto. E aí, veja, você trazendo essa população, trazendo ela para a economia, você tem um efeito sistêmico positivo. Essa população produzindo se torna consumidor. Não só isso. A dinâmica hoje de trabalho de presos e egressos, por exemplo, pegando a dinâmica de fundo rotativo, parte do valor vai para a reparação da vítima, e isso é positivo para a economia também, parte vai para a constituição de uma poupança e remuneração do preso, e parte retorna para o próprio sistema. Então, você tem um efeito positivo de diminuir o custo, além do que, ele não reincidindo, você diminui a pressão na administração pública de gastar recursos com o sistema prisional. Estou aprendendo muita coisa, ainda não posso dizer que sou totalmente profissional, mas, graças a Deus, estou me capacitando mais e mais e sair daqui e pensar em botar uma grande marcenaria para mim e ser um grande empresário lá fora. Doutor Jefferson, muita gente pensa que as pessoas privadas de liberdade não têm direito algum. Que direito essas pessoas têm? O preso tem direito a todos aqueles que o cidadão tem, exceto o ano, lógico, na condenação, que ele não vai poder votar, os direitos políticos são suspensos. Mas ele tem direito à educação, tem direito à ciência jurídica, tem direito à saúde, tem direito à religião, tem direito a tudo. Ele vai ter também a remissão, ou seja, por cada três dias que ele trabalhe, ele vai ter direito a um dia de redução da pena ou diminuição da pena. Doutora Cristiane, qual é a importância do trabalho para essa ressocialização do preso? Extremamente importante, porque nós temos um censo penitenciário no estado do Ceará, do ano de 2013 e 2014, onde todas as pessoas custodiadas foram entrevistadas pela Universidade Federal do Ceará. Esse censo penitenciário mostra que o nosso preso, ele tem uma escolaridade muito baixa, 53% não concluíram o ensino fundamental e eles não têm qualificação profissional. 70% dessas pessoas custodiadas, elas vêm do mercado informal de trabalho. Então, é um esforço muito grande do governo do estado, da Secretaria da Administração Penitenciária, de qualificar essas pessoas e melhorar suas escolaridades. Nessas últimas dois anos de gestão do secretário Mara Albuquerque, que está fazendo uma grande gestão no sentido de disciplinar os presídios, então hoje a gente tem 4.500 pessoas em sala de aula, na educação básica. Qualificação profissional, ano passado, a gente terminou, nesses dois anos, com 5.500 pessoas qualificadas. Na saída, elas possam ir para trabalhos em condições dignas, para que elas possam manter suas famílias e não retornem ao crime. Essas pessoas presas, diante de tantas oportunidades, como a doutora Cristiane citou, mas elas são obrigadas a participar, por exemplo, de programas como esse? Elas são obrigadas a trabalhar, se for colocado e disponibilizado pelo estado? É, pelas discussões da Lei de Execuções Penais, elas são obrigadas a trabalhar. Agora, não vamos confundir o trabalho, a obrigação do trabalho, com o trabalho forçado. Então, esse trabalho nós vamos levar em consideração a habilidade do preso, a perspectiva do mercado. As empresas hoje estão lançando uns programas para que os presos possam, além de trabalhar, desenvolver outras atividades que sejam importantes para quando ele sair dali. Doutora Cristiane, qual a relação aí entre trabalho, educação e reincidência criminal? Pelo senso penitenciário, a gente verifica que quanto mais a pessoa desqualificada e com a escolaridade baixa, mais fácil ela vai reincidir ao crime. A gente vem acompanhando pessoas que estão trabalhando pela própria Secretaria da Administração Penitenciária, que a Secretaria, ela abriu 220 vagas para que as pessoas possam iniciar um estágio conosco. Então, em alguns setores da SAP e em instituições parceiras, a gente vem empregando essas pessoas. E a reincidência dessas pessoas é de 1,73%. Então, é muito baixo, o que mostra o desejo dessas pessoas em levarem uma vida digna longe do crime. A estatística mostra que quanto mais você investe nessa qualificação, mais essas pessoas vão ficar longe da reincidência. Doutor Jefferson, e essas pessoas presas que começam a trabalhar, quais os direitos trabalhistas que elas têm? Nós temos que dividir em dois aspectos. Um, o preso que está custodiado. Esse daí, ele tem uma jornada no mínimo de seis, no marco de oito horas, com direito ao repouso nos domingos e feriados. Ele tem direito a uma remuneração de, no mínimo, três quartos salários mínimos. Esse valor, o que é que ele vai fazer disso daqui? Ele pode ser que vá indenizar a possível vítima, ajudar a família para a manutenção dele e, principalmente, que ele guarde aquilo dali para, quando ele voltar à sociedade, quando ele for livre, ele já tenha um começo de vida. Nós temos também do regime aberto, do regime semiaberto, do egresso e do pessoal do livramento condicional. Esse pessoal que trabalha fora, como lá do projeto da lei estadual, ele vai ter aquelas garantias seletistas. E, setuando o serviço de segurança e algumas coisas de atividade do Estado, há uma proibição. No mais, ele vai ter todos os direitos. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o trabalho do preso e do egresso do sistema prisional. Doutora Cristiane, explica para a gente com detalhes como é que funciona essa questão da redução da pena e do trabalho, a partir do trabalho do preso, né? Sim. O preso, ele tem direito à remissão de pena de a cada três dias de trabalho, diminui um na pena. Isso também ocorre com o estudo. Então, tanto na educação básica como na qualificação profissional, a cada 12 horas de estudo, divididos em três dias, ele também diminui um na pena. Isso motiva o preso a participar dos projetos de inclusão social no interior das unidades prisionais. E aí existe um acompanhamento, uma comprovação para que tudo isso aconteça? Sim. A direção da unidade, ela é diariamente colhida a assinatura do preso em folhas de frequência. Essas frequências, elas são arquivadas no prontuário do preso e fazem parte da certidão carcerária de cada detento. Doutora Jefferson, queria que você falasse um pouquinho também sobre a lei estadual, né? Existem cotas que precisam ser cumpridas pelas empresas e quais esses tipos de empresas que podem empregar essas pessoas privadas de liberdade? Pela lei estadual, ficou estabelecido uma cota de 3 a 10% do número de empregado para o programa. Desses 3%, nós temos que ver que 2% vai para os presos, a igreja 77 e 1% para aquele sócio educativo. E existe uma tabela com relação ao número de pessoas que devem trabalhar com relação a isso. Muito importante, porque com isso daqui nós vamos colocar o preso, aquele pessoal que está no regime aberto, semiaberto, no convívio da sociedade. Isso é a coisa mais importante que eu queria destacar. É a volta daquele que cometeu algum delito, pagou a sua pena e está voltando para a sociedade. E é de suma importância que os empregadores vejam isso, não só porque nós temos que o cumprimento de uma lei federal, o cumprimento de uma lei estadual e mais do que isso, é a volta desse pessoal à sociedade. Isso é que é importantíssimo. Doutora Cristiane, quantas empresas se enquadram nessa lei? Ou a gente tem um número de vagas no total que poderiam ser ofertadas para essas pessoas presas? Todos os contratos públicos têm que obedecer essa lei, tanto os contratos de obras públicas como os contratos de terceirização de mão de obra. Então, qualquer empresa que hoje celebrar um contrato com o Estado está subordinada a essa lei. Então, hoje a gente estima em torno de 12 mil vagas abertas nos contratos públicos. Desses 12 mil vagas, nós empregamos 55 pessoas, hoje trabalham em 14 órgãos públicos com carteira assinada. Tem pessoas que já estão há três anos no trabalho, nenhuma foi devolvida, nenhuma cometeu nenhum dano ou desacato. Então, todas continuam empregadas, porque a Coordenadoria de Inclusão Social, que é a Coordenadoria da Secretaria da Administração Penitenciária, é responsável por selecionar e acompanhar essas pessoas. Além de fazer uma triagem, de fazer palestras, de acompanhar essas pessoas desde o aprisionamento, a gente também procura dar a primeira oportunidade de trabalho na Secretaria da Administração. Então, a gente acaba tendo pessoas já prontas para desenvolver qualquer trabalho nos órgãos públicos. Nós temos um trabalho agora de conscientização com as empresas, de as empresas entenderem como é esse fluxo, para que elas realmente não tenham nenhum questionamento ou preconceito com esse público que vai entrar nos órgãos e nos espaços. Porque ainda existe uma certa resistência, por exemplo, por parte das empresas, não? Sim, existe. É um desconhecimento de que essa pessoa não está preparada, de que poderá ocasionar algum crime, um delito no interior das empresas. Então, existe uma preocupação. Mas quando a Coordenadoria demonstra que essa pessoa passou por um crivo, que foi selecionada, para que ela possa ser disponibilizada, então isso é minimizado e a empresa acaba abrindo a vaga. Doutor Jefferson, e essas empresas que, porventura, não cumprirem essas cotas, elas sofrem algum tipo de penalidade? As punições da Lei 8.666, elas vão de multas à detenção do infrator. As punições são pesadas pelo descumprimento da Lei Estadual. Então, o que ela faz remissão à Lei Federal, a 8.666? Doutora Cristiane, que requisitos os presos nessas pessoas privadas de liberdade tem que ter para que elas possam ter uma oportunidade de trabalho dentro dessas empresas que prestam serviço para o governo? A primeira é o comportamento. Essa pessoa tem que ter disciplina, tem que ter interesse. E, normalmente, a gente verifica se ela tem o perfil necessário para que a empresa possa contratá-la. Então, existem, normalmente, especialidades no serviço e a gente procura, realmente, capacitar essas pessoas para que elas entrem na vaga. Então, o mais importante é o desejo. O desejo de se ressocializar, de não retornar para o crime. Então, hoje, nós temos um cadastro de 600 pessoas na lista de espera de uma oportunidade de trabalho na coordenadoria. E essas pessoas, enquanto aguardam, nós vamos encaminhando para a capacitação profissional. Normalmente, quais são essas atividades, essas capacitações que são oferecidas para esses presos? As vagas que têm sido, na grande maioria, abertas são de auxiliar administrativo e de agente de conservação e limpeza. Então, normalmente, os cursos têm sido para esse tipo de atividade. E, no interior dos presídios, a gente vem preparando para o ramo da construção civil, para as obras públicas. Então, cursos de pedreiro, serralheiro, pintor de parede, têm sido, massivamente, indicados nas unidades prisionais. Doutor Jeff, são as empresas, em geral. Elas precisam, também, entender um pouco mais desse espírito de coletividade, ou, então, oportunizar, por exemplo, para essas pessoas que recebem toda a capacitação, a estarem realmente prestando serviço, trabalhando. O senhor acredita que é importante as empresas, como um todo, se abrirem para essas questões? É importante a empresa, o empregador, se conscientizar do que ele pode fazer pela sociedade. Porque não é só o problema da legislação, não é só o problema da punição, que você faz por descumprimento da lei. A coisa mais importante é a conscientização de que você tem que dar oportunidade àqueles que cometeram algum delito, mas que estão recuperados. Porque, se não, não fizermos isso, o que vai ser? Vai ser uma pena eterna. Então, é importante que façam isso. E tem que aceitar, claro, que se você, aquele empregado, aquele egresso e tal, do semiaberto, do aberto, etc., quebrar aquelas regras, ele vai voltar lá para o sistema e vai ter as punições. Mas a maioria quer voltar ao convívio da sociedade. Isso é um apelo que eu faço a todo empregador. Veja como é que o seu trabalho, com relação à sociedade. Por quê? Porque isso aqui é importante. Nós vamos colocar uma pessoa para trabalhar e nós vamos ver a nossa sociedade melhor. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o trabalho do preso e do egresso do sistema prisional. Doutora Cristiane, quais as dificuldades as empresas alegam para o cumprimento dessas cotas? Na verdade, existe um desconhecimento. As empresas concorrem aos processos licitatórios do governo do Estado e esquecem de ler todas as cláusulas do edital. Uma dessas cláusulas do edital é a responsabilidade em contratar pessoas do sistema penitenciário. Então, quando essas empresas recebem um ofício da Secretaria da Administração Penitenciária, normalmente eles já não têm mais a vaga, porque eles já contrataram uma pessoa de fora do sistema penitenciário inadvertidamente. Então, o que está havendo é um desconhecimento, por isso dá importância de estarmos juntos com o TRT, com a PRT, para que a gente possa conscientizar as empresas, esclarecer o fluxo de contratação, para que a gente possa ser efetivo no cumprimento da lei. Doutor Jefferson, no final de 2020, o Centro de Conciliações aqui do TRT iniciou algumas ações para ajudar aí, para incentivar o cumprimento dessas cotas. Que ações foram essas? No final do ano passado, nós tivemos uma audiência de um processo extrajudicial do cumprimento das cotas. Eu vou pedir para ler isso daqui. Houve uma iniciativa de uma reunião telepresidencial, que contou com a iniciativa e participação do representante do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Administração Pinenciária do Ceará e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Essa iniciativa talvez tenha sido mais para conscientizar a população, o empregador, etc., da inclusão do pessoal egresso, ou do pessoal semiaberto, ou do pessoal aberto, no trabalho. Provavelmente, como disse a doutora Cristiane, não se leu bem o edital e que tinha aquelas regras básicas de colocar de 3% a 10% e 2% e 1% social educativa, etc. Eu queria deixar bem claro que essa iniciativa, tanto da lei como do Sejus, não é tirar ou substituir quem está trabalhando por um egresso. Não. Com a continuação dessa, quando sobra a vaga, é que vai o egresso. E eu queria destacar o que disse o doutor Afonso de Paula Pinheiro Rocha, Procurador do Trabalho e Secretário Jurídico do Gabinete do Procurador-Geral em Brasília. Por ocasião da nossa abertura, do nosso trabalho, ele disse o seguinte, Nossa intenção é estimular e dar suporte aos Estados para implementar as políticas do preso e do egresso como a política nacional do trabalho no âmbito do sistema prisional. É um projeto de vanguarda porque identifica empresas que estariam sujeitas a cumprir as cotas legais, realiza o dimensionamento dos contratos e dos postos de trabalho e convida essas empresas para ouvi-las e, de forma consensual, extrajudicial e sem ação civil pública, encontrar uma solução por ativo cumprimento das cotas. Então, qual é a importância disso daqui? É mostrada a necessidade do cumprimento das cotas. Isso aqui é o trabalho do Sejus, Logicamente, com o apoio do Tribunal, da doutora Regina Glauser. É a importância disso daqui. Quero destacar também o trabalho pioneiro dos embargadores, José Antônio Farente, que é o coordenador do Sejus e a nossa estrela guia com relação a esse trabalho. Doutora Cristiane, e o que deve fazer as empresas que querem absorver um egresso e o que deve fazer um egresso que quer se reinserir no mercado de trabalho? Qual o caminho para isso? O mais importante é procurar a Secretaria da Administração Penitenciária através da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso do Egresso, que fica na Avenida Erato Graça, número 600, no centro. Lá, tanto o empresário terá acesso à coordenação para esclarecer todos os direitos e deveres, como o nosso egresso pode nos procurar para fazer seu cadastro inicial e começar a receber as assistências do governo do Estado. E, doutora Cristiane, como uma empresa pode se beneficiar, por exemplo, na hora de montar uma unidade de produção dentro de um presídio? Porque isso é possível, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona e quais os benefícios disso, né? Sim, isso é o projeto de industrialização dos presídios do governo do Estado. Nós, desde 2019, iniciamos o cadastro e articulação com a Federação de Indústrias do Estado do Ceará para que a gente pudesse sensibilizar os empresários a montar seus núcleos produtivos no interior das unidades prisionais. Hoje, nós temos a Ipioca dentro do presídio, a Mallory, a Malve, a Proticef. São oito empresas, né? Empresas de confecção. E nós abrimos anualmente um edital de chamamento público, onde a gente indica os espaços dentro das unidades prisionais que estão aptos a receberem as empresas. Então, é um processo de articulação, né? Com a Federação de Indústrias para que os empresários possam conhecer. Montando esse espaço de trabalho, ele vai ter o preso à disposição no trabalho de oito horas diária e quarenta horas semanais. Ele vai pagar 75% de um salário mínimo ao preso sem nenhum encargo trabalhista. Essa é a grande vantagem do empresário no interior das unidades prisionais. É uma mão de obra mais barata, mas muito competente, porque todas as empresas estão muito satisfeitas com a produtividade dos nossos internos. O presídio, ele oferece ali o espaço, a condição e a empresa vai lá e monta a sua estrutura? Como é que funciona? Isso. O espaço a gente identifica de acordo com a necessidade da empresa. A empresa monta todos os equipamentos, o mobiliário necessário, dá o fardamento do preso e coloca um supervisor da produção, que é um empregado da empresa que vai passar o dia com os internos produzindo o que a empresa deseja. Então, essa iniciativa tem dado um resultado positivo? Excelente. Todas as unidades prisionais que recebem têm um trabalho muito importante, os empresários estão muito satisfeitos. Nós estamos pactuando com outras empresas agora no ano de 2021, empresas importantes do Estado, que estão apostando nessa forma de trabalho e ajudando, que é mais importante, o preso a se ressocializar. Doutor Jefferson, e quais os próximos passos do SEJUSC nessa busca para que as empresas possam cumprir essas cotas, para que elas possam realmente abrir oportunidades para os presos? O SEJUSC vai continuar com reuniões de esclarecimento, o SEJUSC vai continuar a tentar conciliar os processos judiciais e eixos judiciais, no sentido de que se alcança o objetivo da lei. Eu digo que o SEJUSC, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho continuam de mãos dadas, no sentido de que possam recolocar na sociedade aqueles que cometeram delito, os egressos, aqueles de semiaberto, etc. Porque se nós conseguimos fazer isso, nós vamos caminhar para ter uma sociedade mais justa e que todos tenham as oportunidades iguais. Ok. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos, Camila. Bom. O Programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-CEARÁ no site www.trt7.jus.br e nas redes sociais. Para acompanhar esse e outros programas, você pode acessar o site ou diretamente o canal do TRT no YouTube. E se você tem uma dica ou sugestão, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri